Oi, e aí? Eu sou o João, e bora pro especial de 5 mil inscritos, aliás, muito obrigado. Bom, deixa eu fazer uns ajustes aqui, né mano? Pra ficar um pouco mais fácil, né velho? Pra dar uma gravada aqui. Então, bom, como vocês podem perceber, isso aqui não é um vídeo de gameplay. Eu tô vindo aqui na aba comunidade, pra gravar é... Na verdade, pra pegar aqui as perguntas... Ahn, deixa eu ver aqui onde é que tá... Caraca, tem um tempo já, tem uma semana, e esse vídeo acho que vai sair uma semana depois, sei lá. Teve 56 perguntas, então vamos aqui da primeira até a última. Então, bom, algumas perguntas são meio repetidas, então... Perdão por isso, a culpa não é minha. Tá, então vamos aqui pra primeira pergunta, que é do RianXHF, tá bom. Pretende fazer mais jogos de DS pro canal? Sim. Aliás, tem que ter uma votação na boa comunidade, e não vai dar pra gravar o Sacred Gold e Storm Silver, porque vai lançar uma atualização. Não agora, mas vai lançar ainda, então... É bom... Esperar, né mano? Agora, pergunta do RaposaGamerTV. Por que você não joga esse Pokémon White 2 Mega Evolution? Ele é muito bom, tô jogando dele, sou muito fã de Pokémon. Não sei, eu nunca ouvi falar desse jogo, pra falar a verdade. Tá, então agora, pergunta do Calanzeiro Gameplays. Você pretende fazer Pokémon Omega Red ou Sans Sky? Essas hacks são ótimas. É, não. Então agora, pergunta do Sr. Crazer. Todo mundo perguntando, só coisa de Pokémon, então... Você pretende trazer vídeo de outros jogos? Eu sei que você já trouxe Brawl Stars, mas é um jogo, pô. Tem tantos outros jogos legais que pode fazer vídeo? Olha, eu pretendo um dia trazer um vídeo de Kirby, ou sei lá, vídeo de... E jogos que eu gosto, mano, que talvez... Talvez mesmo daqui a alguns meses eu compro um Switch. Aí eu pretendo, tipo, fazer uns videozinhos, gravando a tela com o celular dele. Então... Ok, pergunta aqui do MasterXD. E... Bom, é assim, não é bem uma pergunta, mas poderia explicar a história dos seus nomes antigos? O treinador João e Galactic também, o João... É, bom... Treinador João era o nome mais básico que eu poderia pensar, né? Porque eu me inspirava muito no Poké Trainer João. E Galactic foi aleatório mesmo, mas foi muito da hora aquela época. Então... E agora esse novo é um... Coloca João de ao contrário, essa era a única intenção mesmo. Agora a pergunta é do Giban, ou o Jibaene, não sei. Caso fossem dele de Ginásia, qual tipo, quais Pokémon usaria? Mano, eu realmente não sei. Eu vou responder essa pergunta aqui... Na lata, como diria o... Steve e o Flint, de... Tá Chavendo Hambúrguer. Que filme é muito bom, mano. Eu assisti... Mano, teve uma época que eu assisti ele pelo menos 5 vezes por semana. Era, tipo... Diário. Então, bom... Deixa eu pensar no tipo aqui, mano. Acho que eu escolhi o tipo Dark. É, meu inicial... Quer dizer, meu time. Eu vou colocar só 4 Pokémon. Ou sei lá, o que... O que vier também. Tá, eu ia começar com... Sei lá, um... Deixa eu pensar num... É, o Weavile. O Weavile é da hora. Absol. Ambryon. E um Greninja. É. Tá bom, agora a pergunta é da Maria Lourdes... É, Maria... Maria de Lourdes Alves Santos. E não deu pra ler o resto. Tá, qual o seu tipo de Pokémon favorito? Manda um salve, um salve. E... Meu tipo de Pokémon favorito? Eu não sei dizer, mano. Mas eu acho que são tipo Ground. Eu gosto bastante. Agora... É, três perguntas do Otaku comum. Tá bom. Qual o campeão ou campeã você mais gosta? Qual você mais odeia? Mano, o campeão que eu mais gosto, velho. Eu não sei dizer, mano. Eu acho que é... Deixa eu pensar... Um que foi bem legal, assim. De jogar contra, no caso. Acho que foi... A Cíntia. Ou... Ou Steven. É Steven, né? Eu acho que é Steven. Tá, e agora... É, e aqui o que eu mais odeio? Ahn... Tá, também não sei dizer. Esse eu realmente não sei dizer. Tá, é. Agora outra pergunta dele. Qual rival do Ash você mais gosta? E qual você mais odeia? É, acho que a maioria das perguntas dele é disso. Eu acho que são só duas mesmo, de três. Então, querendo ou não, é a maioria. Então, o que eu mais gosto... Mano, eu nem ligo muito pro anime, velho. Então, eu não vou nem responder essa pergunta. Tá, qual é a seguinte que você mais sente orgulho de conquistar? Ó, eu vou falar só dos jogos originais, mano. Eu acho que foi... Tá, esse aqui eu também não me lembro. Eu não sei. Eu não tenho como responder algumas perguntas. Tá, agora a pergunta do... Leon Gamer. Qual o seu time definido pra cada geração? Manda salve. Eu vou fazer um vídeo específico pra isso, eu acho. Um dia. Talvez saia. Agora, a pergunta da Jess Sensei. É, se você fosse um game leader do tipo dragão, qual time você usaria? Com certeza seria um time com... Seis pokémon voador que tem aparência de dragão. Mentira. Eu usaria... Dragonite. Salamence. Dragauge. É, deixa eu pensar em outro. Usaria... Kingdra. E por aí vai. Eu coloquei só quatro mesmo. Sei lá. Tá, agora a pergunta do... Kalen Master Trainer. Qual sua ave e seu pseudo lendário preferidos? Minha ave favorita é o... Ahn... Staraptor. E meu pseudo lendário favorito é o Metagross. Tá, agora a pergunta do... Do Kauai Players. Pertence fazer outros jogos de GBA? Olha, eu acho que sim, mano. Kirby, eu queria fazer uma gameplay de FIFA... FIFA 2006. Por incrível que pareça, aquele jogo é muito da hora. E tá bom. É... Pergunta agora da Clácia Souza. Qual o meu ID no Brawl Stars? Provavelmente eu vou deixar na tela. Mas se eu não lembrar, eu não deixo na tela. Então... Olha que coisa é só eu ir no primeiro vídeo de Brawl Stars do canal. Eu acho que vai tá lá, né mano? Na descrição. Ou sei lá. Tá, agora mais três perguntas do Multigamer. Por que o nome é João? Eu já falei. É, pra gente fazer mais séries. Sim. E meu maior sonho, tanto no YouTube quanto fora. No... Fora é um dia ter uma família. E no YouTube é ganhar uma placa. É. Tá, agora... Nossa, tem mais... Tem mais perguntas dele. Caraca. Mas primeiro eu vou ler outra. Tá aqui. Eu tô muito triste. Eu perdi o save do Pokémon Volt White. Eu voltei na segunda cidade. Antes eu tava na quarta. Caraca. Com os Pokémon mais de level 30. Eu voltei eles no nível 19. Mano. F, velho. F. Eu entendo sua dor. Isso é muito triste. Muito chato também. Tem que fazer... Tudo, mano. É muito, 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 muito triste. Velho. É. Todo mundo coloca aí. F. Christian Vasconcelos. Tá. Agora mais duas perguntas do Multigames. É. Tá bom. Tu preferes Pokémon com M no final ou Brawl Stars? Mano. Eu passei praticamente a minha vida inteira jogando Pokémon. Mas ultimamente tô jogando só Brawl Stars. E fazendo os vídeos de Pokémon. Mas no geral mesmo eu prefiro Pokémon. Tá, agora a última... Acho que é a última pergunta dele. Já percebeu que metade da metade dos seus inscritos não assiste seus vídeos? É. Eu já quase parei o canal por causa disso. Mas tá bom. Por enquanto é pra continuar. Tá. Senhor Crazy. Qual sua música favorita? Pergunta aleatória, né? É. Bem aleatória. Mas eu não sei dizer qual que é a minha música favorita, sabe? Tipo, depende do momento. Tipo, ultimamente eu tô ouvindo muita música aleatória. Tipo, bastante. Então... Tá, agora a pergunta do Eric Gray. Presente do Padre no Pokémon? Eu acho que não, mano. Tá, agora a pergunta do Kanye. Eu acho que é assim. Quer dizer, qual emulador você usa? Pra Nintendo DS eu uso o Drastic. E pra GBA eu uso o My Boy. No caso do Nintendo Game Boy Advance, eu uso o My Boy. Tá, agora a pergunta do Thiago Gamer. Depois da sua série de Vult White, joga o Vult White 2? Sim, mano. Mas na votação deu mais assim pro Renegade Platinum. Então vai ter uma série dele. E talvez vai ter uma série do Vult White 2, caso não tenha lançado ainda o Sacred Gold e Storm Silver atualizado. Tá, agora a pergunta do Player Brandon. Cara, é parceirão do canal. Ele é gente boa, mano. Então, se você pudesse ser um protagonista dos jogos oficiais de Pokémon, qual você seria? Seria eu, mano. Brincadeira. Se eu fosse escolher um de todos assim, mano. Eu seria o... Não sei. O... Gilbert ou o Nate, que eu gosto bastante de Nova. Tá, agora do Mateus Al. É... Qual foi a hack room mais difícil que você já zerou? É a mais easy-busy. Olha, a mais difícil, cara. Não sei dizer se foi Hyper Emerald. Ou sei lá, velho. Então... É, realmente eu não sei dizer. E a mais fácil foi o Let's Go Lug. Que de fato é fácil aqui lá. Não é feito pra ser difícil. Tá, agora a pergunta do Isaac Torres. Você pretende fazer outros jogos além de Pokémon e Brawl Stars? Sim, eu já falei também nesse vídeo. Tá, agora a pergunta do David Ladslau. O cara tá sempre comentando aí. Mandar uma força grande, velho. Tá, então... João, qual foi o Pokémon que você batalhou e... E você achou... Nossa, esse Pokémon é muito forte. Mano, eu acho que foi... Mano, eu não sei. Acho que foi um Metagross. Não lembro quando, mas eu acho que foi um. Mas tipo, de todos assim, eu não vou lembrar também. Tá, agora do Nymar Expedito. Se você fosse de Ender... É... Né, se eu já respondi também. Erick Kawan. O que você acha da Revolução Industrial? Nossa, mano. Que específico, velho. Agora eu nem vou lembrar direito também, mano. Tem um tempinho que eu estudei isso, mas... Eu não lembro. Eu acho que Revolução Industrial é tipo... Cada fase da indústria, né, mano? Eu não lembro exatamente. Eu não vou falar... Pra não falar merda. Tá, agora a pergunta do Iago Eletrônico Gamer. Como você faz esse vídeo tão simples, mas tão bons? Mano, pra mim os vídeos não são bons. Pra mim... É vocês que acham que ele é bom. Então... Eu continuo fazendo. Deixa eu ver aqui o áudio. Já tem 10 minutos que eu tô gravando. Caraca, teve muita pergunta. Tá bom, agora é do Luís BR. Tá, ô João, você quer comer cenoura? Comente aí quem conhece o meme. Tá bom, eu não me lembro. Eu acho que é um meme de coelho. Legal, mas... Infelizmente o coelho morreu. Tá, e não, eu não gosto de cenoura. Tá, agora a pergunta do Vitor Poke Gamer. Qual é o seu inicial favorito? Pode ser o Tinchar, mano. Tá entre o Tinchar? Não, Tricol. Tricol. Eu tenho certeza que é o Tricol. Então... Tá, é que vocês não fazem os docs comuns ou randomizados? Não sei, velho. Mas se vocês quiserem, um dia eu faço. Tá, é... Qual o seu brother favorito? Seu canal é máximo. Manda salve. Quer dizer, abraço. Nossa, eu li errado. Caraca. Tá, foi do Clayton Santos a pergunta. Também tá apoiando bastante. E meu brother favorito, mano, é o Daryl. Que é o mais da hora, o melhor. Mano, tem mais perguntas do Multigames. Caraca, o cara tava... Inspirado pra fazer essa pergunta. Tá, agora a pergunta do Ponegames. É, você tá morando sozinho ou não? Nossa, não, velho. Eu tenho 15 anos só, velho. Então, tá. Mais duas perguntas do Multigames. Eu não sei se são as últimas. Tá, quanto tempo você tem um canal? Olha, o canal eu tenho 3 anos. Mas desde que eu voltei, vai fazer 2 esse ano. E a outra pergunta eu percebi no vídeo de ontem em que você não estava muito contente em jogar a verdade ou escutei errado. Putz, perca. Eu não me lembro qual era o vídeo de ontem de semana passada. Então, eu não sei dizer. Mas provavelmente eu tava triste por algum motivo aleatório. Tá, qual tutorial você dá pras pessoas que tão fazendo canal agora e não sabem como crescer? Mano, não é questão de saber como crescer. Se for, assim, crescer por sua opção, você pode crescer. Coloca no bot, mas eu não faço isso. Acho que ninguém deveria fazer isso. Mas, pô. Eu não sei, mano. Faz vídeo que as pessoas gostem. Eu acho que seria assim. Ou que você goste, que as pessoas gostem. Todo mundo goste. Tá, então... Pergunta do FelipeBari23. Você pretende criar uma máquina com sua? Não, velho. Eu teria que ter um PC e um monte de coisa também. Tudo bem, mano? Pergunta do Erlon Nunes Nunes. Tá, é. Tudo bem, mano. Tá, agora tem algumas perguntas aqui que não tem ponto de interrogação, mas tem ponto final. Isso é estranho. Qual é o seu Pokémon favorito? Ponto final. Tá bom. Eu vou falar com as perguntas mesmo. Pokémon favorito? Sceptile. Meu Pokémon favorito é de cada região. De cada região. Tá, vou fazer aí. É oito, né, mano? Deixa eu ver. Oito. Eu acho que é oito, né? Tá, então... Da primeira geração. Gengar. Da segunda geração. Ahn... Tirentar, eu acho. Da terceira geração é o Sceptile. Da quarta geração... O... Caraca. Staraptor. Da quinta geração é o Boldore. Da sexta geração é o Golgoat. Da sétima geração é o Mimikio. E da oitava geração... Eu não sei dizer, mas eu acho que é o... Um inseto de fogo lá, mano. É... Esqueci o nome dele, velho. Realmente esqueci o nome dele. É... Sinti Scorch. Eu acho que era isso. Tá, agora... Qual é esse fakemon você conhece? Você tem algum favorito? Não, não conheço quase nenhum. Tá, é... O que quer dizer esse... É... Quer aí. O que quer dizer esse segundo J do seu nome? É, eu falei já. É pra se colocar o contrário. Fica a mesma coisa. E aí essa pergunta do Alex Borges, mano. Agora, mais pergunta... É... Rafael Macedo. Qual é o seu blog favorito? É... É o Daryl. Já falei. Eu provavelmente não vou estar colocando as perguntas na tela. Vou estar deixando... Sei lá, alguma coisa aí aleatória. Porque é muita pergunta. Eu não tenho como editar tudo isso. Tá, se você for zerar uma Haki-Hum com apenas o Pokémon, qual Pokémon seria? Depende da Haki-Hum, mano. Então, se vocês quiserem aí, eu tento. Tá, agora é a pergunta do Lagartixa. Se você gostaria de entrar para o culto do Gigalith, para isso você terá que vender a sua alma para o Gigalith e usar a foda de preview por uma semana, né? Não. E agora, é... Do Sky Feroz. Mostra o rosto? Não, velho. Não tem necessidade de mostrar o rosto. Tá, agora a pergunta do... Do Priz Start. Tá, é... Seu canal tem quantos... Nossa, caraca. Esse quantos tá errado, hein, velho. Tá, quantos anos? Três. E agora, a última pergunta. Pergunta do Portal dos Games XY. Se você pudesse... Se você pudesse em uma Liga Pokémon... É... Pera aí. Se você tivesse em uma Liga Pokémon, qual tipo de Pokémon você escolheria? Acho que seria o Monotype nesse caso, né? Eu escolheria tipo Ground. Tipo, Ground é... É brabo. E bom, essas foram as perguntas. Desculpa pelo vídeo ser meio cagado. Meio feito com a bunda, mas... É. Então, é isso. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E... Falou. Até amanhã. Ou sei lá, até outro dia. Tchau.